Lua Lua, oh lua Querem te roubar a paz Lua que no céu flutua Lua que nos dá lua Lua, oh lua Não deixa ninguém precisar Todos eles estão errados A lua é dos namorados Todos eles estão errados A lua é dos namorados A lua é dos namorados Todos eles estão errados A lua é dos namorados Todos eles estão errados A lua é dos namorados Lua, oh lua Querem te passar pra trás Lua, oh lua Querem te roubar a paz Lua que no céu flutua Lua que nos dá lua Lua, oh lua Não deixa ninguém precisar Lua, oh lua Querem te roubar a paz Lua, oh lua Querem te roubar a paz